MÚSICA MÚSICA Quem quer beijar na boca dá um grito Quem quer beijar na boca dá um grito Quem quer beijar na boca sabe o que que aconteceu As novinhas que eram mole e o bonde todo Comentário espalhou mas solteiro enlouqueceu O bonde ficou famoso Sabe por que? Sabe por que? Quem é o pegador tá aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem sabe contem? Quem é o pegador tá aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem sabe contem? Quem quer beijar na boca dá um grito MÚSICA E aí vem algo Quem quer beijar na boca MÚSICA E aí vem algo Quem quer beijar na boca MÚSICA Quem quer beijar na boca dá um grito MÚSICA E aí vem algo Quem quer beijar na boca Quem quer beijar na boca dá um grito Quem quer beijar na boca dá um grito MÚSICA E aí vem algo Quem quer beijar na boca Sabe o que que aconteceu? As novinhas que eram mole e o bonde todo Comentário espalhou mas solteiro enlouqueceu O bonde ficou famoso Sabe por que? Sabe por que? Quem é o pegador tá aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem sabe contem? Quem é o pegador tá aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem sabe contem? Quem quer beijar na boca dá um grito Que beijar no heen Brinca e tem algo, quem quer beijar na boca?